Bom dia pessoal, Fabio aqui, canal do lado de cá. Eu não ia fazer esse vídeo, não é um vlog planejado, mas eu estava dirigindo e eu vi isso e eu queria mostrar para vocês. Isso é o que acontece aqui quando você não paga o aluguel, quando você deve para o seu locatário, que você não cumpre suas obrigações como proprietário ou a pessoa que aluga a casa. Aqui, essa casa aqui, a pessoa que mora aqui foi despejada. Então, o que aconteceu? Depois que foi para a corte, decidiu que ela tinha que ser despejada e tudo, o xerife vem aqui e coloca esse papel na porta falando que essa casa foi colocada em posse do dono da casa, porque provavelmente estava alugada, de acordo com a ordem do juiz, e somente o dono dessa casa pode entrar nessa casa. Daí, o que eles fazem com as coisas, com a mobília que está lá dentro? É isso aqui que eles fazem. Eles vêm aqui, tiram tudo, jogam lá fora. Sofá, vamos ali ver o que tem, mas tem sofá, tem de tudo ali. Olha só, vou mostrar para vocês. Do outro lado lá tem um sofá, tem televisão. Sofá, televisão, cadeira. Aqui tem um quadriciclo. Aqui tem todos os documentos da pessoa, aqui uma caixa com todos os documentos da vida da pessoa. Tem manual, tem pneu, tem máquina de malhar ali. O que mais que tem? Tem uns pedaços da geladeira aqui, ó. Ontem eu passei a noite, a geladeira estava aqui também. O que mais? Colchão, o colchão da pessoa. Eles tiram, colocam aqui também. Vamos ali do outro lado, ver o que mais que tem. Que é um negócio bem interessante, que provavelmente vocês não veem, né? Porque a gente ouve falar no YouTube direto, que você pode ser despejado, isso e aquilo. Aqui em Nova York é assim que acontece. Eles vão, tiram tudo que é seu aqui. Olha o sofá, que nem é ruim. Um sofá de quatro lugares. Aqui tem outra televisão, tem DVD. E outra coisa, é que agora choveu e está tudo molhado. Mas qualquer pessoa, tem sapato, olha o tênis do cara aqui. Qualquer pessoa pode vir aqui e pegar o que quiser. Provavelmente uma criança morava ali, que tem uma bota de criança também. Qualquer pessoa, a partir do momento que... Um ventilador aqui, a partir do momento que colocaram aqui na calçada, é do povo. Quem quiser passar aqui e pegar, pode pegar. Está faltando o sofá, tem mesinha ali, tem esse ventilador aqui. Um ventilador até parece um ventilador bom, mas está tudo molhado já. E outra coisa que aconteceu, isso foi dia 13, tá? Hoje é dia 14, não, hoje é dia 15. Ontem, dia 14, o inspetor da prefeitura passou, viu isso, e colocou uma outra carta aqui na porta, falando que o dono da casa, agora é o dono da casa, não é mais a pessoa que aluga, ele não está de acordo com as normas da cidade de jogar lixo na rua. Que ele tem que imediatamente tirar as coisas que estão ali, porque senão ele vai ser multado pela prefeitura. Então, o cara foi despejado no dia 13, no dia 14, isso daí estava na rua, eles vieram e tiraram tudo. E no dia 14 mesmo, à tarde, a prefeitura já colocou essa nota aqui. Então, é isso. Isso daqui não é a primeira vez que eu vejo, eu vejo isso direto aqui nos Estados Unidos. A pessoa não, ou ela não pagou os seus impostos, ou ela não pagou, se ela for a dona da casa, daí o banco toma e faz isso com a casa, ou ela não pagou o aluguel, se ela for o locatário, o inquilino, o inquilino não, o dono da casa consegue tomar posse da casa de novo e fazer isso, ou qualquer outra irregularidade, que faça ou o dono perder o direito da casa, ou a pessoa que aluga perdeu o direito da casa. Então, mais um pouquinho de informação aí pra vocês, como funciona a vida aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!